Qual o seu artista musical predileto? O Diversidade foi às ruas perguntar às pessoas e a gente ouve agora as preferências musicais da galera. Seu Jorge, Chico Buarque, Maria Bethânia. Maria Rita. Grupo Revelação. Guns N' Roses, U2. Minha banda, banda favorita. Eu acho que aqui de Campina eu gosto de Cabroeira, tem um som legal. Tem Nando Reis e Maria Gadu. O maior legado é Hápte-me Camaleoa. Eu gosto muito do Teatro Mágico. E a música que eu mais gosto deles é O Realejo. Todo o resto do dia Meu café, meu jantar Meu mundo inteiro Que é tão fácil de enxergar Eu gosto muito do rock, rock e pop. Tem muitas bandas aí no país que estão se destacando. Como cantores solos, como André Valadão. Vivo as promessas dos milagres Paulo Fernandes, por exemplo Coração independente Por você Corre perigo Para mim, uma das grandes vozes brasileiras hoje no Brasil Eu não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Uma nova paixão Coração grande E a si Tem rév ali E o assunto E o assunto E o assunto Tchau.